Música Eu acho que eu já montei aqui em Colorado, acho que há 6, 7 anos já montando aqui. Colorado hoje eu acho que é o melhor rodeio do Brasil, né? Barretes é um rodeio muito bom, só que o Colorado se mantém desde o início com uma premiação boa, tropas boas, então eu acho que pra mim é o melhor rodeio que tem hoje. Foi desejado sim, porque pra mim é muito orgulho satisfatório, hoje eu pude participar com ele, pude passar algumas coisas do que eu sei pra ele e hoje ele põe em prática, graças a Deus, excelente competidor. Nunca forcei ele a montar, sempre deixei ele decidir, você quer montar, você monta. Sempre falava dele pequenininho, você nunca fala que vai fazer uma coisa e não faça. Se você falar que vai fazer, você faz, senão você não é obrigado a fazer. E no entanto ele começou a montar no boi, é um excelente competidor no boi também. Só que eu via, assim como eu comecei montando em boi, depois passei pro cavalo, eu falava pra ele, você vai ser igual eu, não tem? Não adianta, porque o boi hoje é muito competitivo. E graças a Deus ele vem se revelando com a barbaridade do cavalo. É muito orgulho pra mim. Acho muito gratificante estrelar no Colorado, um excelente rodeio, assim, pra mim também é um dos melhores rodeios do Brasil, em termos de competição e premiação. E pra mim tá sendo muito gratificante, glorioso, receber oportunidade, que é o sonho de qualquer competidor, não só os novos, mas tem muitos espiões também mais antigos que sonham de montar aqui e a gente tá tendo essa oportunidade. Pra mim é bom demais poder estar do lado dele na hora que ele vai montar, saber que na hora que eu vou montar ele tá do meu lado, ele me ajuda. A gente sentar, discutir, ver, assim, certos animais, uma forma de montar, ou o que errou, perguntar um pro outro o que errou, o que precisa consertar, pra mim é muito gratificante demais. Ah, o coração fala mais alto, né? Quando ele vai montar, acho que eu sofro mais do que quando eu... Eu vou montar pra mim é normal, mas quando ele vai montar aquilo ali pra mim é difícil, é doído, rapaz. Tem hora que não tem jeito, a lágrima vem mesmo, eu sou fã dele. Com certeza, eu acho que desde o começo. Eu costumo pensar comigo, eu aprendo com ele, eu aprendo com ele, eu aprendo com os outros competidores também, que são todo mundo os amigos, todo mundo é uma família, principalmente no campeonato, que é da Roseta, que eu sigo, e nós seguimos. E lá é um ajudando o outro, um dá um conselho com o outro, um vê o erro do outro e tenta ajudar. Quando não tô com ele, eu tô com os meninos, os meninos tá sempre me dando apoio, tem muita amizade com todos eles. Eu acho que sim, porque querendo ou não, ele tem uma bagagem muito grande já, né? E sendo filho dele, eu acho que o povo esperava, acho que pelo menos um pouco, né? A pressão foi grande, mas hoje não, hoje eu sou o Felipe Mariano do Santos. Não, não, medo não. Eu sempre incentivei ele a ser humilde, porque eu acho que pra você chegar no topo, você tem que subir de degrau em degrau, sem desfazer de ninguém. Eu sempre ensinei ele a ser simples, humilde, a capacidade que ele tem lá fora de trabalhar e montar o seu talento nele, então não precisa ser melhor do que ninguém. É só pra prazer pra ele. Cavalo duríssimo, na peiteira, como os competidores mesmo dizem, extremamente complicado. Na saída, o Palada teve dificuldade no primeiro pulo, conseguiu voltar, mas os pulos fortes demais ou de mal, jogaram, ali, agora, dá uma olhada, puxada que ele toma, câmbio, abre o portão, levou pra fora, é você, Felipe, é você, Felipe, é você, Felipe. Felipe Mariano, ele é ele, traz pra cima, é a espora que faz a rota do puxado, o pai dele, já montou. Esse garoto, dá uma olhada no replay, que estilo. A espora puxada, realmente, grande conjunto da pista, ele vinha na liderança da competição, sai alto do arreio, mas não da brecha, vai erguendo, vai esporiando. Abre o portão, levou pra fora, mas pinto, mas pinto, é tão de espora, pinto. Três pra cima, cadenciado, alinhada, não esperta pra cima, pode, pode, pega o pinto lá. Que bonito a gente ver o cutiano, com excelentes animais e excelentes competidores. Talvez, uma das esporas mais bonitas do cutiano brasileiro, Fabiano Conceição. Abre o portão, levou pra fora, vai, Leão. Seu Leão da Silva Neto, na Araguaia, é o chão do cutiano, tem que tocar pra trás. Puxada do cutiano, pode, pode, pega o Leão lá. Humberto Júnior, o Zanel da Silva Neto, do Taraguaia, a tropa WR. O Luguerto Júnior é um animal que é acostumado a se apresentar nas maiores situações de agora no Brasil. Aqui em Colorado, no nível, está se apresentando na semifinal. O Taraguaia exige muito talento e olha o trabalho bom de espor do Zanel. Tendo o corpo atrás, posiciona os vozes, os mágicos, o joelho. Abre o portão, levou pra fora, é você, Sepacol. Esticado, pulo na contra mão. Dobra a cintura, marcha à frente. Tudo em moral, tudo em moral. Toro Coringa da companhia Big Boy derrotou um dos mais competentes calvois da atualidade no Brasil. André Escoparo tem o apelido de Sepacol. É duríssimo do touro. Ontem fez uma grande apresentação, mas hoje pegou um touro complicado. Tete! Porque não levou pra fora, é você, Tete! É do triplentes, ele é daqui! O colono grita pra você! Em cima da boneca! Chega dos oito, pula daí! Olha lá, Humberto, é de arrepiar quando a gente vê um cowboy da cidade fazer uma grande apresentação. O Paulo Eduardo Rossetti é um dos únicos cowboys do Brasil que monta com as duas mãos, às vezes com a direita, às vezes com a esquerda. Olha no replay, Dete, olha lá no telão a sua excelente apresentação. Esse cara é um garoto que já foi campeão de gigante vermelho. Abre o botão, levou pra fora, Leonardo de Castro! Vai, espera lá, vai lá, vai lá, vai lá! O do Colorado, o do Sabadão, é bom, os grandes agora reculam fora! Tem apenas dezoito anos de idade, rebelado pelo radar do CRP, filho do grande campeão Cassius Clay Ferreira lá de Castilândia, foi o campeão da final em Rindópolis em 2021, na contramão, queixo coladinho no peito, sem vacilo, braço à meia altura. Esse dinheiro em cima, abre o portão, é você, Maceão! É você, Maceão, na contramão, com a dona mulherca, braço em ele, peixe no peito, esse eu colorado, pula fora, ele é colorado! O rei do rolo achou o rolo pra ele hoje. Na contramão, aquele solto, pesa a cintura. Olha o braço dele, buscando pula a pulo. O Maceão é um dos grandes talentos do campeonato. Há oito temporadas, junta os meninos de camisa preta, o campeão de Natuba, campeão de Du e campeão da Irupeis. Segurando os amigos de Irupeis, presente aqui em Colorado. Terra de gigantes, abre o portão, levou pra fora a Renan, é você, Maceão! Dá a tua mão, Renan! Renan vem pra fora, do coloradão! Todo mundo vem pra pula fora! E aí, Colorado, muito bem representado na modalidade rodentouro. Olha, e passando a perfeita de Renan Augusto Almeida. Na canhota, na mão dele. Sabe cadenciar, sabe aproveitar. E esse vai lá pra Dona Besson, no camarote do rancho, é e a passando a perfeita. Parada bruta na noite de sábado. Abrindo, decodando, vem morar, que boizão pulador. A boiada do Tércio, que tá de volta no rodeio brasileiro. É touro inesquecível, cadê as palmas! Passando a perfeita de Aisla, Jéberson. O excelente touro da Cia Tércio Miranda. E até gravir um dos camisas pretas tinha parado, e ele já tá o recado. Monecada, sem dar brecha, que é noite de casa cheia, noite de sábado. Isso é Colorado, o maior rodeio do sul do Brasil. Montaninha, pega e... E aí E aí E aí E aí Obrigado.